Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomich e vamos que vamos para mais uma orientação dos guias e mentores para o seu dia de hoje. E hoje nós vamos trazer um assunto específico, que é o que? Prosperidade, vamos falar sobre prosperidade na sua vida, tá certo? E para isso eu trouxe aqui duas opções, pescador, é tempo de navegar de Roberto Lages, esqueci que eu tenho que ficar mostrando, vou se impedir. E breviário de citações, leia aí que é muito longo isso aqui. O prazer do texto, seleção, tradução e notas de Duda Machado, tá certo? E aí você escolhe aí uma das opções, tá certo? Enquanto você escolhe, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os inscritos aqui no canal, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Estou muito feliz de ver o canal crescer, tá certo? O propósito do canal é justamente levar aí um suporte para o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal através do tarot, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? E toda vez que assistir um vídeo, deixa o like, o comentário que ele ajuda aí o canal a crescer e eu fico muito felizinha de ver aí um comentário de vocês, tá certo? Para consultas particulares, entre em contato com o meu telefone que fica aí no descritivo do vídeo, tá bom? Se quiser me seguir no Instagram, arroba em vogatarô, fica aqui também no descritivo do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, grupo 1, sejam todos muito bem-vindos. Qual que é a energia de vocês? A estrela. Oito de ouros. Sacerdotisa. Cinco de copas. Sacerdotisa. Socorro. Pagem de paus. O enforcado. Não sei qual é essa música, não. Quatro de paus. Caiu o placar aqui, olha. E cinco de copas de novo. E quem? Quem tá aqui? As de copas. Então, vamos lá, né? O assunto aqui específico é sobre prosperidade, tá? Se você não quiser assistir, problema seu. Azar o seu, né? Vou dizer assim, porque, né? Eu acho que o assunto é bem importante aí e vale a pena ser ouvido. Deixa eu tirar aqui uma cartinha de constelação. E vou tirar aqui também uma cartinha de aneagrama, que eu empolguei. Empolguei, não posso fazer nada. Vou trazer aqui também uma cartinha de aneagrama. Essas cartinhas aqui, elas são muito fininhas. E elas são grudadinhas uma na outra. Custa cair uma só. Cai é bolo. Então, eu vou embaralhar. Olha lá. Tô falando. Agora sim. Caiu pra frente, a gente aceita, né? Olha lá. Tô falando. Caiu foi coisa. Mas tá bom. Caiu assim pra deixar. Qual que é a energia aqui? Qual que é a energia aqui? Tá certo? São pessoas aqui bastante intuitivas, né? Muito provavelmente pessoas que ou trabalham aí na área holística, né? Ou trazem aqui uma grande intuição. Um poder de cura muito grande, tá? Uma sabedoria ancestral também muito grande. Tá certo? Com relação a muitas coisas aqui do... Da essência do ser, né? Que eu quero dizer. São pessoas aqui extremamente intuitivas, né? E aqui, a energia aqui, qual que é? Eu acho... Eu tô perdida. Por onde eu começo? Tô perdida. Muito provavelmente vocês se sentem aí, né? Tô perdida. Não sei nem por onde eu começo. Na minha vida. Pra resolver minha vida financeira. Não sei nem por onde eu começo. Né? E existe aqui, ó... O que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Existem aqui formas de pensar, né? Por conta de dores que vocês já passaram. Mas é tempo de renascer. A vida te conta. É tempo de renascer. É tempo de ressignificar essas questões. E libertar o condicionamento que essas questões trouxeram as formas de pensar, tá certo? Muitas vezes você sofreu aí... Muitas vezes você sofreu questões aí pra algumas pessoas. Tem alguma questão relacionada com o pai aqui, tá certo? Engraçado, né? Porque na constelação familiar, eu estudo assim por alto, né? Eu investigo porque eu sou curiosa. Mas eu ainda não fiz curso de constelação, não. Mas eu sei que na constelação familiar, é... Eles dizem assim que a questão financeira tá muito relacionada com essa coisa de tomar o pai, né? Fazer as paz aí com a energia do pai. E existe de fato aqui alguma questãozinha com o pai, tá certo? Existe aqui, ó... Alguma questãozinha com o pai. Pra algumas pessoas... Pessoas que perderam... Pessoas que perderam o pai cedo, né? E tomaram aí o lugar do pai pra ajudar a mãe. Pra outras pessoas... Pessoas que tinham aí uma grande admiração pelo pai, mas o pai trazia uma grande dificuldade, né? E vocês, de alguma forma, tomaram aí isso pra si, né? Entendendo? Pra algumas pessoas que não pode ser mais pro pai, pra outras pessoas que não podem ter estrutura porque o pai não tinha. Pra algumas pessoas, tá certo? E pra outras pessoas, ressignificar questões do passado. Libertar o passado pra poder trazer à tona aí a sua estrutura, a sua abundância e automaticamente resgatar a sua sabedoria interior. E o recado aqui pra você é tempo de observar. É tempo de observar, curar essas questões, tá? Pra algumas pessoas, essa questão com o pai aqui, ó, vem desde o útero materno, tá? É tempo de curar essas questões pra que você possa resgatar a sua sabedoria e se alinhar com a sua espiritualidade. Pra algumas pessoas, lembrando, são leituras gerais, tá certo? Você está sendo chamado a... Você está sendo chamado a curar as suas emoções, se alinhar com a sua espiritualidade, porque você é uma pessoa que tem muito a ensinar a outras pessoas, né? Através aí das suas vivências e você tem um dom de cura muito grande, tá? Então é tempo de curar essas questões pra resgatar aqui, ó, a própria essência. Pra fazer transbordar o amor no seu coração, tá bom? Trazer à tona a sua própria estrutura interna pra que você manifeste externo. O passado ficou para trás. Nenhum de nós... O passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro. Liberte os pensamentos que estão relacionados aí com o passado, tá? E às vezes, ah, mas eu passei muita coisa ruim na vida, mas eu nem lembro mais. Já passei, já perdoei. Mas traz uma postura mais rígida muitas vezes. Ou uma coisa que custa avançar numa situação, por quê? Porque lembra a memória afetiva. Seu corpo lembra, né, das coisas que você já viveu e você, de alguma forma, inconsciente, vai aí procrastinando pra não tomar, não concretizar o que você deseja. Então, é tempo de cura aqui dessas questões, tá certo? Preciso satisfazer as minhas necessidades e ver o lado positivo das coisas. Vou botar esse do ladinho aqui, tá? Preciso satisfazer as minhas necessidades e ver o lado positivo das coisas, tá? Engraçado, né? Porque eu enforcada, ele tá assim, enforcadinho. Mas se você botar em pé, parece que ele tá dançando, ó. Ou então fazendo teste, né? Se tá tonto. O que repete é alegria. O diferente me atrai. Não gosto de coisas comuns, triviais e normais. Muita gente me acha enigmático, difícil e contraditório. Eu me acho apenas diferente. Cuidado com esse difícil e contraditório, tá? Porque é justamente aí nesse me acham difícil e contraditório que esconde aqui, ó, as suas crenças que você precisa libertar. Tá certo? Comparo minhas pessoas e às vezes... Comparo minhas pessoas, às vezes. E penso o quê? Por alguns para... Hoje tá difícil. Vamos lá. Comparo-me às pessoas, às vezes. E penso o porquê Alguns parecem ter mais do que eu. Melhores relacionamentos e vidas mais felizes. Vou botar assim, ó. Eu vou ler assim, ó. Coladinho no enforcado pra você entender o que o enforcado quer dizer. Comparo-me às pessoas, às vezes. E penso o quê? E penso o porquê Alguns parecem ter mais do que eu. Melhores relacionamentos e vidas mais felizes. Tenho um refinado senso estético e experimento um mundo rico em emoções e significado. Agora eu vou botar na frente do enforcado pra você fazer um print, se você quiser. Entendeu? Então é importante trabalhar aqui e curar essa energia pra que você resgate a sua vitalidade aí. pra algumas pessoas trabalhar com a espiritualidade. Tá certo? E trabalhar com a espiritualidade quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou pro centro de Umbanda porque tem gente que fala assim eu tô até ouvindo aqui, ó. Ah, então quer dizer que eu voltei aqui pro centro de Umbanda fazer macumba? Não. Né? E me desculpe o jeito de falar aqui, tá? Porque eu tô só interpretando porque eu não tenho nada contra o centro de Umbanda e nem acho que o centro de Umbanda faz macumba. Eu sei que tem alguns aí que fazem, mas não são todos. Ah, tem as linhas, né? Tem centro de Umbanda que são maravilhosos, né? Que não mexem com esse tipo de coisa com esse tipo de trabalho, né? E são maravilhosos, né? Vale super a pena aí. É uma energia muito contagiante. Muito bom, né? Aí eu mesmo quando tô querendo me jogo logo no centro de Umbanda pra eu ver que esse tamborzão me renova minha energia todinha. Centro espírita, né? Ah, quer dizer que eu vou ter aqui pro centro de Umbanda centro espírita? Não, gente. Você apenas precisa trabalhar com a espiritualidade significa pra algumas pessoas aqui, né? De repente fazer sim alguma questão holística aí, né? Terapia com cristais, radiestesia, cartomancia, oráculo, runa. E se você não quiser trabalhar com isso, né? Que nem eu tô fazendo aqui. Você pode simplesmente adquirir, né? Ah, eu me identifico com runa. Então eu vou adquirir e estudar a runa. Porque através disso eu consigo trabalhar o meu autoconhecimento e aí eu vou despertando pro que de fato eu tenho que fazer pra trabalhar com a espiritualidade. Entende? Pra algumas pessoas, né? Porque eu tô sentindo aqui que tem gente falando assim não, mas eu não quero deixar o meu trabalho. Você pode, por exemplo, uma vez por semana se doar, né? Em algum lugar aí pra passar ensinamentos, né? Entende? Se quiser. Se não quiser também, não faça. Problema seu. Deixa eu desenhar. Faça o que você quiser, né? Faça o que tu queres pois é tudo da lei. Entende? Agora, seja responsável pelos seus atos, né? Isso é importante. Deixe-me ver. Treze. O rei da criação. Leão. Leão é o rei da criação. Veja que coisa boa o leão e a leoa. Vivendo do carinho do seu filho leãozinho. Leão. Leão é o rei da criação. Se é um grande rei é porque sabe governar. E na bicharada inteira nunca teve que mandar. Leão. Leão é o rei da criação. Tem um jeito bem faceiro de quem vive a cochilar. Mas não se engane não pois nunca deixou de olhar. Leão. Leão é o rei da criação. Um conselho te dou como quem nunca te deu. Se mexer no rabo dele cuidado é com o teu. Anotou? Anotou aí a mensagem do leão? Leão. Para algumas pessoas o leão é você. Viu? Gratidão grupo 1. Um beijo grande no seu coração. Se você gostou deixe seu like, seu comentário. Tá certo? E se você ainda não é inscrito se inscreva. Vamos lá grupo 2. Sejam todos muito bem-vindos grupo 2. Vamos ver qual que é a energia aqui para o grupo 2. O imperador. Olha que belezura de imperador. Esse imperador aqui está bravo mesmo. Não gente. É sério. Olha a cara desse imperador. Ele tem uma carinha assim de bonzinho, né? mas olha o olhar. Não mexe comigo que eu não ando só eu não ando só eu não ando só não mexe não 6 de ouros o eremita 10 de copas eu estou com preguiça dá uma preguicinha aqui as de espadas é preguiça de lei carta não tá gente? é uma preguicinha de energia que eu estou dizendo 10 10 roda da fortuna 10 de que? roda da fortuna 2 de espadas quando eu estou com preguiça eu vou e deito eu sou dessas 8 de copas as de espadas um debaixo do outro ó pagem de ouros e as de paus o alo já entendi tudo aqui eu já entendi tudo aqui essa energia aqui tá? ela vai pra pessoas aí são pessoas que trazem assim um grande poder de conquista né? vocês tem um potencial de ação muito grande tá? pra algumas pessoas aqui arianos arianas né? pra outras engraçado né? porque o que eu vou dizer aqui deixa eu misturar isso aqui porque eu acabei de tirar isso aqui ali eu não vou ficar repetindo carta não é eu tô ficando chateadinha com esse negócio de repetir carta aí cai a mesma pra dar na cara dela dá na cara dela toma que é essa que vai ficar pronto cai quatro vai ficar aqui as quatro eu vou tirar uma dessa aqui tá vendo? sai as mesmas eu não quero vingar de mesmas eu sou temosa eu sou não ligo sei vou tirar aqui deixa eu fechar o olho né? porque aqui tem muita cor e aí só vou dizer o que eu escolhi né? vou dizer o que eu escolhi ó peguei tô de rosa vou logo dizer eu vou começar por essa aqui ó sou alguém que não passa desapercebido mesmo quando nem penso em fazer isso meu tom de voz é naturalmente alto muitas vezes acham que eu estou gritando obrigando mas é meu jeito natural de falar super ressoa comigo isso aqui ó isso aqui super ressoa comigo porque eu sou dessas ó imperador tá? desse nível aqui pra quem quiser fazer print e aí qual que é a energia aqui tá? vamos falando de prosperidade hoje nós estamos falando de prosperidade vocês são pessoas que tem um grande poder de ação mas é grande mesmo né? nós estamos falando de imperador aqui a energia o que é imperador? o que representa o imperador? pra quem não sabe né? o imperador ele traz essa energia dos quatro reis né? e o que isso quer dizer? quando a pessoa alcança o rei significa que ela chegou na maturidade maturidade emocional maturidade racional maturidade financeira maturidade racional né? como é? copas emocional racional ar maturidade espiritual e de ação fogo e maturidade financeira terra né? ela alcançou essa maturidade os reis quando a pessoa chega no rei no grau de rei ela alcançou essa maturidade e o imperador meu bem tem as quatro energias maduras é uma pessoa que traz essa energia de grande poder porque é uma pessoa que sabe toda ela conhece se conhece 100% tá certo? quando está na melhor versão o imperador né? porque quando ele está na pior versão é uma pessoa aí que tende a ser rígida controladora manipuladora muitas vezes né? e ai de quem não faça o que eu estou pedindo esse homem está na minha cabeça o senhorzinho o senhorzinho malta lembrei ele mesmo então são pessoas aqui extremamente exigentes tá? e são pessoas que tem um grande poder de conquista porque tem essa energia do imperador entende? agora vamos lá entender o porquê que a sua prosperidade não está do jeito que você gostaria a sua vida financeira tá certo? ainda né? porque não está ainda existe aqui uma energia né? de pessoas que trazem essa energia que já tem essa maturidade mas não se reconhecem olha que engraçado né? a pessoa ela já está aqui mas ela entendeu ela é tão exigente a pessoa aqui ó ela é tão exigente tão exigente que ela não entendeu que ela que ela está pronta que ela está já madura para fazer o que ela quiser e aí o que que isso acontece inconscientemente você cria desculpas e o que é criar desculpas gente? porque você se você não percebeu eu vou eu vou começar a fazer um vou dar spoiler não mas eu vou falar disso a lei a lei da atração né? se você não percebeu você manifesta o tempo inteiro tudo que está aí à sua volta foi você que manifestou bom de ruim entende? e aí você fala assim ai meu Deus não como é que é isso como é que eu não manifesto as coisas boas que eu quero então preste atenção no que você está manifestando no que está à sua volta o tipo de pessoa que você relaciona o tipo de circunstância que aparece aí como está a sua vida financeira preste atenção porque tudo isso que está fora te diz o que está dentro tá? então e aí inconscientemente por conta desse não reconhecimento de si o que que acontece você cria à sua volta circunstâncias que te sabotam né? que faz com que você procrastine pra algumas pessoas aqui a coisa está tão inconstante tão inconstante que você ah não sei nem por onde eu vou começar aqui entende? o pensamento é isso pra outras pessoas existe aqui uma insegurança muito grande por não se achar pronto né? pronta e aí você não dá o primeiro passo pra conquistar né? ou não traz ações constantes pra conquistar o que você deseja mas o que eu tenho que te contar é que a roda da fortuna está no seu caminho meu amor a roda da fortuna está no seu caminho e isso quer dizer o que? quer dizer que grandes mudanças vêm por aí e toda essa inconstância que você está passando agora é justamente pra que você né? o que que acontece? vocês já repararam as catástrofes da natureza? já repararam? então vem assim o tsunami e ele joga tudo abaixo né? e aí a natureza própria se reconstrói aí tá lá na floresta amazônica ou em uma floresta qualquer pega o fogo danado depois reconstrói né? que acaba com tudo o fogo né? o que mais? furacão passa arregaçando a zorra toda leva tudo depois reconstrói né? e com o ser humano podia ser diferente então a vida vem chacoalha pra libertar aqui ó é assim ó uuuuuh entendeu? tipo assim ó tem que mexer pra soltar entendeu? porque senão não vai soltar vai ficar agarrado então a vida vem e faz uma coisa assim ó pro ser tira essa energia daí tira liberta liberta essa insegurança liberta essa questão tá certo? por quê? porque é tempo de amadurecer pra algumas pessoas nem é tempo de amadurecer é tempo apenas de você trazer a consciência trazer a consciência de que você já está pronto pronta para o que você deseja entende? trazer ó as de bar de as trazer à tona essa nova forma de pensar que eu posso eu posso tem uma instalação aí no canal aqui no na comunidade do eu posso faça lá e tem uma outra que chama do auto reconhecimento que é muito interessante entende? pra que você possa manifestar essa cura aqui tá certo? e também comece a perceber que muitas vezes ah, eu não pude fazer tal coisa porque não pude fazer tal coisa porque está na quarentena não pude fazer tal coisa porque a estrada quebrou não deu pra ir não pude fazer tal coisa entende? a estrada quebrou não deu pra ir vai no outro dia vai no outro outro dia mas vai não deixa de ir entende? ah, eu não pude fazer porque eu passei mal de madrugada me deu diarreia porque tem gente aqui que dá até dá até sintoma gripei deu diarreia deu dor de cabeça deu enxaqueca deu isso deu aquilo a sua botagem chama pra não ir porque você entendeu que você não está próprio não ir pra quê? pra conquista às vezes uma reunião importante que vai transformar a sua vida às vezes um negócio próprio que você quer começar que vai mudar a sua vida né? aqui ó isso aqui pra mim é chuva de bênção Shirley um beijo no seu coração é chuva de bênção então a vida vem promovendo essa mudança pra você tomar posse desse seu poder e ir fazer tá? a partir de agora eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas né? então já tendo consciência dessa energia e já sabendo que você mesmo cria desculpas pra não ir pra não fazer pra esperar mais um pouquinho vá com essa desculpa mesmo não eu estou consciente que isso é um hot boicote eu vou assim mesmo entende? sou como você e você é como eu se você por acaso está se comparando a alguém você é como essa pessoa essa pessoa é com você é como você todos somos um todos somos iguais tá? não muda não eu abençoo o seu caminho pra algumas pessoas questões com o pai né? eu falei lá no grupo 1 que tem normalmente a constelação familiar diz né? quando você tem alguma questão bloqueando sua prosperidade pode ser alguma energia ancestral paterna ou alguma questão com o pai pra algumas pessoas questões com o pai sou como você você é como eu eu abençoo o seu caminho então deixe seu pai no lugar dele né? e vá seguir a sua vida fácil é aquilo que é permitido vir Bert Hellinger pra quem não sabe Bert Hellinger é o criador da constelação familiar fácil é aquilo que é permitido vir né? então assim às vezes alguém tá te apertando algo você fala assim não não pode deixar né? por orgulho muitas vezes não pode deixar e às vezes você tem uma reunião que vai te trazer muita coisa e você não vai porque você não permite você não permite vir porque você é uma bancota então liberta essa energia ó liberta libera geral libera geral libera geral então libera liberta a sua boca pra sorrir o melhor remédio pro tédio é se divertir livre-se do passado que viveu pra ficar também de bem com a vida como eu libera assim empolgadíssima pessoa empolgadíssima cantar mais alto mostra a sua voz o que importa o que os outros vão pensar de nós dane-se o que os outros vão pensar de você vai e faça é seu tá? já é seu só pra dizer as contradições as afrontas a desconfiança a desconfiança alegre as zombarias são sempre sinais de saúde todo tipo de absoluto indica patologia entendeu? eu vou ler de novo as contradições as afrontas a desconfiança e eu vou botar a roda da fortuna aqui ó pra você entender né que nada é estático nada as contradições as afrontas a desconfiança alegre as zombarias são sempre sinais de saúde você está em crescimento e expansão faz parte todo tipo de absoluto indica patologia é esse aqui ó deixa eu achar um jeito aqui é esse deixa eu ver se é esse é é esse aqui que está o meu dedinho ó mas se você quiser ler todo o resto também fica à vontade né printou 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 então é isso se você resolveu deixe seu like seu comentário um beijo grande no seu coração liberta essa energia e vai prosperar porque você merece tá bom excelente dia e até a próxima lá